Olá meus amigos, como é bom estar começando mais um Papo de Fogão. Muito obrigado a todos vocês aí, praticamente todo o Nordeste, o pessoal do Mato Grosso, que está aí sintonizado aí com a gente. E vocês que estão assistindo através do nosso canal do YouTube, muito obrigado também. E vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, corre lá, Papo de Fogão, procura lá e se inscreva no canal, tá? Precisamos dos seus comentários, que você se inscreva e comente, divulgue, compartilhe. E hoje nós estamos aqui em Fortaleza, no Espaço Edil Costa, com o chefe Lucas. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, um grande prazer estar aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo. Vamos lá. Gente, ele vai fazer um negócio que você pode reproduzir em casa para fazer para você, para a sua família, certo? E se você quiser também, né, Lucas? Ganhar um extra, né? Ganhar um extra, fazer para vender. Sempre muito bom. Porque é um processo fácil, demora um pouquinho para a massa, né? Eu acho que num total aí de uns 35 minutos, a gente já consegue estar com essa receita 100% pronta. 100% pronta, né? Então, vamos lá, vamos começar a tocar. Vamos lá. Lembrando o seguinte, pode ir fazendo, vai botando as coisas aí, não se preocupa com quantidade. Você querendo essa receita, abre a câmera do seu celular, está vendo aqui esse QR Code, você vai cair exatamente na receita que ele está fazendo. Aí vai lá, você tem no Instagram, tem no site da gente, www.papodefogão.com.br, tem no YouTube. Então, vai lá, pega a receita, certo? A receita não vai ser problema não, né? Não vai ser problema não, vamos lá. Então, aqui nós vamos começar com a nossa farinha de trigo. Eu vou primeiro acrescentar todos os ingredientes secos, tá? Vou acrescentar agora o nosso sal. É bom que o André, é bom que o André já está ali, já está filmando, já está aprendendo tudo como é que faz. Vai. Aqui nós vamos acrescentar o nosso açúcar. Vamos agora acrescentar aqui o nosso fermento. O fermento seco, não é isso? Isso, eu vou acrescentar esses ingredientes, vou dar aqui uma misturadinha rapidinha. A ideia desse pão é fazer um pão super rápido, tá? Com algumas técnicas bem fáceis para você ir fazer em casa sem ter desculpa alguma, né? Misturei todos os ingredientes, agora eu vou, ó, fazer um buraquinho aqui no meio. E eu vou acrescentar os nossos ingredientes líquidos. Vou começar logo com o nosso ovo. Em seguida, eu vou acrescentar aqui o nosso creme de leite. Eu quero deixar essa receita ainda mais deliciosa e mais leve, tá? Vamos acrescentar aqui o nosso creme de leite. Eu vou acrescentar o nosso óleo. E por último, eu vou acrescentar a nossa água. Que a água é fria, é quente, é morna. Essa água está em temperatura ambiente, tá? Se você aí, na sua região, ela é um pouco mais frio, aconselha a deixar ela um levemente morna. Aquele morninho tipo de leite para criança, aquele leite bem morninho, tá? 37 graus. Mas se a região aí for mais quente, acrescenta água, temperatura ambiente, tá? E agora nós vamos misturar todos esses ingredientes. De preferência, gente, trabalhar sempre em uma pedra de granito ou mármore, tá? Uma mesa de inox. Para fazer a... Para fazer a salvagem dessa massa. A gente não pode trabalhar com vidro, tá? Por favor. Misturou tudo. Vamos agora para a parte de sovar essa massa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aqui você não vai usar mais não, né? Não, vou tirar, né? Então me dê aqui que a gente vai desocupar aqui para ajudar você. Daqui a pouco nossa querida Aila vai entrar na hora aqui para dar uma lavada aqui, hein? Ela que ajuda a gente toda vez que a gente vem gravar aqui no Espaço Edil Costa. Show de bola. Uma figura, viu? Vamos botar aqui de lado e vamos começar a sovar essa nossa massa, tá, gente? O movimento inicialmente, misturando toda a massa. Unindo tudo. Enquanto você vai sovando aí, a gente vai conversando, tá? Vamos, sim. Como é que você entrou na gastronomia? Ele era da área de direito, trancou, não foi isso? Conta aí essa história para a gente. Então, comecei no direito em 2012. Aham. Em 2014, a paixão pela gastronomia começou a crescer. Larguei a faculdade. Trabalhava em uma empresa, no setor financeiro, que era nada versus nada. Mas o intuito dessa empresa de entrar no setor financeiro era justamente ir para o setor jurídico. Jurídico. Que os dois funcionavam no mesmo andar, jurídico e financeiro. Daí, quando foi no segundo semestre do ano de 2014, comecei a fazer bolos. E nisso, as encomendas começaram a crescer e eu comecei a atrasar no trabalho. E esse atraso no trabalho começou a me incomodar um pouco. Aí eu, não, quer saber? Deixa eu ligar aqui para o RH. Liguei para o RH, não vou mais trabalhar. E desde então, até hoje, estou aqui na área da gastronomia. 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 Tirou a aliança lá na viagem da gente. Rapaz, o carro passou três dias perreado. Porque não sabia onde é que tinha colocado a aliança. Essa é a pior parte. É. É. Gente, é o seguinte. Uma super dica. É quando vocês forem salvar a massa, sempre com a mão esquerda. Você segura. Tem sempre uma de apoio. Tá? Sempre o movimento aí. E vir rasgando essa massa. De preferência, quem tiver aí, batedeira em casa. Batedeira planetária. Certo. É uma ótima opção por seis minutinhos em velocidade máxima. Se não, vai aqui na mão mesmo. Lucas, não tenho. Vamos aqui fazendo, salvando a mão por mais ou menos uns seis minutinhos também. Depois você vai fazer o que? Depois a gente vai posicionar esses pães, fazendo em tamanhos. Para em seguida... Mas você vai, antes de deixar ela descansar, como é que funciona? Vou deixar mais ou menos uns 25 minutinhos para essa massa crescer. No bol, com farinha. Nós vamos colocar aqui na nossa forminha. Vou fazer as porções dos nossos pães. Eu vou deixar ela crescer por mais ou menos 30 minutinhos. 25 a 30 minutos. Dobrar de tamanho. Certo. Dobrou de tamanho, a gente vai vir com os nossos recheios. Vamos caprichar. Tá certo. Aqui agora, já está no ponto, né? Vamos agora posicionar os tamanhos dos pães, tá? Vou fazer aqui uns pãezinhos mais ou menos com umas 40 gramas. Eu vou fazendo umas bolinhas desses nossos pães. E eu vou colocando aqui na nossa forma. Certo. Para descansar e dobrar de tamanho. Tá. Pessoal, enquanto ele está aqui terminando de posicionar, certo? Ele vai deixar descansando, tá? Nós vamos assistir a de cá rápida. Vamos ver os nossos comerciais. E daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Estamos aqui em João Pessoa, com Verônica, que vai preparar o quê para a gente? Dica rápida, Verônica. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer, Fernando. Nós vamos preparar hoje um sushi de salmão, né? E decorá-lo com ovas e alho frio. Vamos lá, vamos começar? Vamos fazer? Vamos lá. A gente tem aqui o salmão, que é a nossa matéria-prima, né? A gente tem primordial, tá bem fresquinho, bonitinho, saboroso. Pode fazer com salmão. Pode fazer com salmão. Atum. Atum. Cane. Peixe branco. Camarão. O robalo, o pargo. Dependendo, cada peixe a gente tem uma técnica diferente, né? O salmão a gente sempre usa ele porque ele é o peixe mais simples da gente encontrar. Não tem muitas técnicas para elaborar. Por exemplo, o pargo a gente tem que fazer um outro preparo para a pele dele não ficar dura. Entendi. Então assim, o mais rápido é o robalo, é bom. Salmão, atum, camarão, cane. Então esses são aqueles que você não vai se preocupar tanto. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente tem um nori, a alga nori. Ela, se vocês precisarem disso, ela tem umas listrinhas aqui. Certo, tô vendo. Então a gente vai sempre dobrar ela, no mesmo sentido da listinha. E aí a gente vai pegar a nossa faca e vai puxar aqui, ó. A gente tem o nosso sudare, que é a nossa esteirinha de sushi. A nossa fiel escudeira, além da nossa faca e o nosso perfex. Aqui a gente tem o nosso tezu, que é a nossa água e vinagre de arroz, que chama tezu. E a gente tem que umedecer as mãos. E aí a gente tem o nosso chari, que é o nosso arroz e sushi. Então você vai pegar mais ou menos aí 100, 110, 120 gramas de arroz. Põe no meio do nori. E aí você espalha aqui, ó. E aí a gente põe nosso gergelim. E aí a gente vira. Então a gente vai usar aqui um pouco de creme X. E aí a gente vai pegar aqui nosso filé de salmão. Vamos cortar assim. Nossa faca, ela sempre tá bem afiada. A gente sempre tem que cortar o peixe de uma vez só. A gente passa a faca e traz. E aí a gente fecha aqui, ó. Traz o arroz, fecha. Ele assim seria um uramaque. E aqui eu vou transformar ele em um dragon, um uramaque especial. E vai... Essa é a parte da... Da barriga. Então a gente vem aqui, ó. Tirar um filézinho. Bem fininho. Ok. E a gente espalha ele aqui. Eu já tô aqui babando. Adoro sushi, sashimi. E aqui você vem com a sua esteirinha novamente. Pra que... Amassadinha nele, pra que ele não solte na hora de cortar. Importante. A gente sempre usa essa água, não só para umedecer as mãos, mas também tá sempre com a lâmina da faca molhada. Que é o que facilita o corte. A gente vem aqui, coloca os dedos e vai. Seguramos aqui e foi. E a gente vem aqui. Eu gosto sempre de deixar a peça mais bonita fora, porque na culinária japonesa a gente, além de comer, a gente come com os olhos primeiro, tá? Esse aqui é o molho shoyu temperado especial, que é o que eu faço no delivery. Então a gente vem aqui... Isso é ova do quê? De masagô. E aí a gente completa aqui. E aqui a gente pode... A nossa culinária japonesa, a gente gosta muito de brincar com as cores, tá? Então a gente costuma dizer que... Que na nossa área de culinária japonesa, a gente cria artes. Então assim, alguns detalhes fazem a diferença. E aqui a gente vai temperar com um pouquinho de alho frito. Prontinho. E o prato tá pronto. E o prato tá pronto. Bom, gente, vamos agora provar, né? Gente, o shoyu. É só pra você dar uma leve passada, né? Não vá mergulhar, porque senão você só vai sentir o gosto do shoyu. O shoyu. Não é isso? Aqui, ó. É só um pouquinho. Essas ovas explodem na boca. É bom demais. Rapaz. Que negócio bom. Minha querida, muito obrigado. Valeu. Eu não vou deixar pra produção hoje não, viu? Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui, diretamente de Fortaleza. Estamos aqui no Espaço Edil Costa. E aqui nessa cidade linda que vocês vão conhecer agora. Capital do Ceará. Que é um dos principais destinos do Nordeste Brasileiro. E é conhecida por suas belezas naturais. Pela cultura, música, diversão, artesanato. E uma culinária de tirar o chapéu. Onde sempre se encontra muito caranguejo, lagosta, camarão. E muitas outras delícias. Sua orla é sempre movimentada. Seja pelo calçadão, pela feirinha de artesanato. Ou pelas barracas da Praia do Futuro. Que são grande atrativos para os turistas e os cearenses. Venha conhecer Fortaleza. E aí? Fortaleza é bonita mesmo, né? Aliás, o Nordeste, no modo geral, né, Lucas? É muito lindo. Muito bonito. As praias são muito bonitas. E a gente faz questão aí de mostrar. Porque tem muita gente nos outros estados que hoje nós estamos aí veiculando em seis estados já. E muita gente não conhece Fortaleza, não conhece Natal, não conhece João Pessoa, né? Mato Grosso, em breve nós vamos aí gravar. E a gente vai poder mostrar as belezas de Mato Grosso também. Vamos lá. Ele está aqui preparando para a gente um pão que vocês podem fazer. Ou para comer na sua casa, ou então para fazer, para comercializar. Isso mesmo. Fizemos aqui o nosso pãozinho, ele já cresceu, ó. Dobrou de tamanho. A mágica da televisão a gente colocou para crescer, né? Agora há pouco já está no ponto. Olha só, peguei um pedacinho de manteiga. Eu vou untar a nossa forma, tá? Certo. Além de não grudar, eu acho que dá todo um toque extra nesse nosso salgado. Principalmente porque ele vai ficar mais crocante, mais saboroso. E agora com a nossa forma untada, vamos aqui para o nosso... Você vai fazer os pães recheados com o quê? Vamos lá. Hoje nós vamos trazer aqui o nosso frango. Vamos fazer um misto. Eu trouxe aqui um chocolate para dar aquele toque mais especial ainda. Maravilha. Porque aí pode ser chocolate, pode ser doce de leite. Pode ser doce de leite, uma geleia de alguma fruta. Gente, uma dica super importante é... Toda vida que vocês forem fazer qualquer recheio, para salgado que vai ao forno, ele precisa ser mais úmido. Porque no forno ele resseca um pouco mais, tá? Então sempre... E o que você está colocando aí? Aqui eu estou colocando um creme de leite. Ou você pode colocar um requeijão, ou creme cheese, ou algo para deixar mais molhadinho. Ou talvez até, dependendo do recheio, o molho. Feito tudo isso, agora nós vamos partir para o nosso pãozinho. Eu queria que você fizesse, só para a gente mostrar aqui no programa, que não vai dar para mostrar todos, você fizesse só um de cada sabor, para a gente mostrar aqui como é que é feito, porque cada um tem uma técnica diferente, tá gente? Olha só, vamos começar primeiro com o nosso de frango, tá? Coloca um pouquinho de farinha e trigo na mesa, só um pingo, gente, para não grudar, ok? E nós vamos dois para lá, dois para cá, literalmente. Feito isso. E eu vou cortar aqui, fazer quatro recortes de dois dedos cada, tá? Um, dois, três, quarto recorte. E agora eu vou vir aqui com o meu frango, vamos caprichar nesse recheio. Vamos organizar ele aqui no meio. Pessoal, lembrando o seguinte, que essa receita, abre a câmera do seu celular, tá vendo esse QR Code aqui, você vai ir na receita que ele está fazendo, tá? E aí tem algumas dicas que lá vai estar bem explicadozinho, né? Vai sim. Olha só, eu estou abraçando o meu salgado com aqueles quatro recortes que nós fizemos, Fica como se fosse uma cestinha, né? Isso, fica, lembra, no final ele vai lembrar uma flor, tá? E aqui nós organizamos, vocês podem fazer de frango com calabresa, finalizar com a calabresa aqui em cima e fazer outros modelos. Vamos fazer aqui um de chocolate? Bora. Nosso pãozinho, eu vou levemente abrir ele aqui, ó, pegar um pedaço de chocolate, dois, deixar mais saboroso ainda, ó. Certo. E vamos fechar essa nossa trouxinha, ó, organiza ele aqui, feito o nosso pãozinho recheado com chocolate. Com chocolate. E agora, para os amantes de queijo e presunto, vamos abrir esse nosso pãozinho. Minha cara. Então vamos caprichar aqui também, né? Duas fatias de presunto e duas de queijo. Aí o de presunto e queijo você tem duas formas de apresentação, né? Sim, vamos fazer aqui o nosso primeiro, né? Vamos enrolar todo esse nosso queijo e presunto. Lucas, hoje você trabalha na, você tem a sua empresa, não é isso? Isso. De, como é que é o nome? Artes em Bolo. Artes em Bolo. Onde é que fica aqui em Fortaleza? Fica no bairro Bem Fica, fica na Avenida 13 de Maio, número 2283. Certo. Qual é o Instagram de vocês? Arroba Artes em Bolo. Tá aqui pra vocês, viu, o endereço do Instagram deles. Passa a seguir eles, segue a gente também, tá? Precisamos da ajuda de vocês. Isso mesmo. E aqui uma dica, gente. Eu tô fazendo o mesmo processo que nós acabamos de fazer, só que caso você queira vender esses salgados porcionados, vocês podem, ó, cortar eles ao meio. A gente vai levar ao forno dessa forma. E depois a gente pode servir esses pãezinhos em uma vasilha, com molho. E as pessoas já podem comprar esses pãezinhos todos porcionados. É uma ótima opção pra quem trabalha com centro de salgado. Também é uma ótima opção colocar esses salgados de forno como cardápio. Vamos lá. E aí, vamos já mostrar aqui como é que a gente faz e depois você finaliza. Ok. Os outros pra gente poder, porque os boquinhas nervosas aqui já estão tudo... Gente, aqui eu peguei uma gema e uma colher de sopa de óleo, tá? Pra deixar a mão salgada ainda mais brilhoso. E eu vou pincelar os nossos pães, tá certo? E agora nós vamos levar ao forno. Vai levar quanto tempo? 180 graus por 15 minutinhos. Gente, vamos fazer o seguinte. Ele vai colocar aqui no forno, certo? Vocês vão ver aí. A gente já colocou uns aqui. Vamos pros nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje aqui diretamente de Fortaleza. Nós estamos gravando aqui no Espaço Edil Costa com o chefe Lucas, que está preparando aqui da Arte... Arte Sem Bolo. Arte Sem Bolo. Ele está preparando aqui pra gente uns pães que você pode comercializar e ganhar um dinheirinho. Isso mesmo. Já está pronto aqui, né? Vocês viram a gente colocou no forno agora. Vamos tirar do forno. Olha só como eles ficaram lindos. Eita danado. Bonito, viu? Gente, o aroma que está. Ah, isso daqui está divino, viu? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai pegar logo um de chocolate. Olha aqui, ó. Gente, é muito gostoso, viu? Quando ele secar, ele vai ficar mais macio, né? Porque ele estava no forno. Me diga uma coisa. O que vocês servem lá na sua empresa? Arte Sem Bolo. Hoje nós temos o nosso espaço para cursos, como nós também temos agora uma cafeteria, onde nós vamos servir todos esses nossos produtos. É. Mas lá vocês hoje são especializados mais em doce, não é isso? Isso, parte confeitaria, pessoas querem aprender a fazer sobremesas, brownies, doces, brigadeiros, sobremesas, nosso espaço. Mas aí vocês têm o curso, não é isso? Isso. E vocês servem essas coisas lá na cafeteria, vai ter agora? Vai ter agora essas nossas delícias, mas nós, no nosso curso, nós também ensinamos essas e outras receitas. Certo. Como é que faz? Fala aí para eles, para a gente aqui. Repita aqui, o telefone e o Instagram de vocês para a gente divulgar. Nosso Instagram é Arte Sem Bolo, a RTS em Bolo, tá? Arte Sem Bolo. E o nosso telefone é o DDD 85 99930-0222. Tá certo. E aí vocês, quem não sabe cozinhar, pode ir para lá que vai... Totalmente do zero. Vai aprender, né? Vamos cortar aqui para a gente mostrar para o pessoal aqui como é que... Olha só. Como é que fica. Esse aqui é o nosso de frango. Olha só que delícia. De queijo e presunto. Aqui é o nosso de chocolate. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Podemos provar? Podemos. Bom, gente, eu já comi o de chocolate. Eu agora vou comer os outros. Eu adoro um queijo de presunto. Muito mastigo, muito saboroso. Lembrando que nós podemos fazer com outros recheios também, tá? Carne do sol, a gente pode acrescentar aí, fazer salgados com bacon, frango, calabresa. Lincar bastante nos sabores. Gente, a gente come a massa purinha, viu? Se você quiser, faz só a massa, bota no pano que já vale. Ótima opção para quem aí também quer até um homo dica. Vocês podem fazer os mini pães. Vocês podem fazer aqueles sanduíches. Tipo de coffee break, né? A gente chama. Vocês podem cortar ele, cortar, colocar um patêzinho ao meio. Pode também ser servido, fazer um mini hambúrgueres. É uma ótima opção. Gente, o de frango, ele tá bem cremoso dentro, viu? Tá muito bom. Amigo. Uma ótima dica pra vocês ganharem um dinheirinho extra. Isso mesmo. Né, não? Isso mesmo. Você tava me contando aqui nos bastidores. Tem gente hoje que... Hoje eu tenho alunos que vivem 100% da confeitaria. E agora na parte da panificação, porque daí as pessoas podem agregar o pão junto aos seus doces e fazer aí kits festas. É uma ótima opção pra quem trabalha nessa parte da confeitaria, que não tem os pães pra agregar. Quando o cliente liga, pede um centro de docinho de salgados, você não tem. E a partir de agora é uma ótima opção. Já tem, né? Gente, muito obrigado. Obrigado você, Luque, por essa dica maravilhosa aqui pra gente. Gente, façam em casa, gente. Ou pra vocês comerem, ou pra você dar pra sua família. Ou então pra vender, que realmente é bem saboroso. Muito bom, viu? Valeu! Semana que vem a gente se encontra em mais um Papo de Fogão. Tem mais uma extensão sobrando aí, gente? Tem? Tá. Na hora que a gente for gravar o programa, eu queria pedir pra a gente puxar, pra colocar a máquina de arroz aqui. Tá certo? Por favor. Tá melhor, né? É. Eu vou ter que... Agora eu tenho um problema. A menina falou que aqui não tem encanação. Não tem o quê? Encanação. O que joga aqui, cai no chão. Hum, é. Tem que jogar lá. Aí a gente precisa lavar o arroz lá. Verônica do... Verônica do... Do restaurante. Do Seiko Sushi Delivery. Seiko Sushi. Eu esqueci de refisar. Você sempre conversa com essa câmera aqui, tá certo? Ou com ela ou comigo. Tá, esquece eles. Esquece eles. É a hora que a gente diz que faz a faca chorar. Né? Nos cursos que eu dou também. Então assim... Deixa que isso tudo você vai falar no programa, tá certo? Pronto? Tá bonito? Tá lindo? Eu preciso comprar no intervalo. Quando estiver montando aí o negócio, eu vou aqui na farmácia comprar. Olha. Tá vendo? Tá toda rachada. É o frio de Itauá. Pronto? Pode ir? Gravando? Cadê a GoPro? Vai. Gravando. Não tem... Não tem o que fazer. Olhar pra lá, né? É. Olhar nessa câmera aqui, certo? Ou nessa câmera ou pra mim, tá? Quando você for colocar, se você puder colocar assim de lado, porque aí a câmera daqui ela pega, certo? Quer que eu volte pelo... Não, não, não. Não precisa não. Então, gente... Não. Segure aí um pouquinho, porque aí a gente vai... Eu vou esperar pra poder, porque senão já estoura o tempo da gente, do vlog. Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu só. Meu querido, a gente tá gravando aqui. Se puder economizar na zoada, agradeço. Por favor. Essa zoada aqui todinha vai pra gravação. Arroba Artes em Bolo. A GoPro tá gravando? Oi. Vai. Quem? Já tem, né? De novo? Esse negócio... É. 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 Tchau, tchau.